Música O que ele seguiu no Distrito Federal por meio da 18ª Legacia de Polícia prendeu em flagrante um jovem de 23 anos pelo crime de tráfico de drogas morador da Vila São José de Braslândia Esse jovem traficante já vinha sendo monitorado pelos policiais da 18ª Legacia de Polícia após o recebimento de algumas denúncias que apontavam que ele era um dos principais responsáveis pela comercialização de drogas na Vila São José Na tarde de hoje, após o monitoramento realizado por meio de campanha nós conseguimos constatar a venda, comercialização por parte dele de drogas em frente à sua residência Após isso, nós conseguimos abordar um usuário de drogas que havia acabado de comprar entorpecente com ele Esse usuário confirmou ter adquirido a droga com esse traficante minutos antes Após essa confirmação, nós realizamos também a abordagem desse traficante e realizamos busca no interior de sua residência Tendo sido encontrado por lá inúmeras porções de maconha Algumas estão condicionadas em pequenos pacotes transparentes já prontas para venda Outras em porções maiores Encontramos também três selos de LSD E até mesmo maquininha de cartão O que indica aí que essa venda dele era até algo mais profissional Esse indivíduo resultou autuado pelo crime de tráfico de drogas E agora encontra-se à disposição da justiça E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma